É de uma Rivotril frontal, frontal com Rivotril Rivotril frontal, frontal com Rivotril Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexapro, Lexapro Valeu! Vai! Pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar E pra dormir, só pra dormir, pra mim É de uma Rivotril frontal, frontal com Rivotril Rivotril frontal, frontal com Rivotril Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, 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 Lexapro Valeu! Vai! Pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar E pra dormir, só pra dormir, pra mim É de uma Rivotril frontal, frontal com Rivotril Rivotril frontal, frontal com Rivotril Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, 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 Lexapro Valeu! Vai! Pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar E pra dormir, só pra dormir, só pra dormir, pra mim É de uma Rivotril frontal, frontal com Rivotril Rivotril frontal, frontal com Rivotril Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, 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 Lexapro Valeu! Vai! Pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar Tipa do que me isso, opa do que me trame